O prefeito diz que o prefeito é lente, geralmente, deveria fazer o processo. Eu acho que eles deveriam melhorar as condições do povo, que estão precisando. Muitas pessoas que vivem em outras condições, aprendem outras coisas, elas ficam muito bem. Então, para que a pessoa tenha uma educação boa, ela precisa estudar bem e tudo mais. E se o Recipe não melhorar nisso, não vai acontecer. O Recipe precisa melhorar muito nisso. O que foi difícil entrar na política? Já pensou? Às vezes. Tem várias condições. Eu tenho uma educação política, porque eu tenho uma educação que entra em uma briga contra mim. Ah, tá. Eles acham que é um ambiente de muita intriga isso, é? Bom, então, que recado você daria para os políticos? Não movem e invistam mesmo na educação. Porque todas as propostas que vocês fizeram, o povo acreditou e votaram em vocês. E o voto do povo é mais que tudo, porque eles querem que vocês melhorem o recinto.